Música Olá amigos, a Prefeitura de Fortaleza começa nesta segunda-feira a distribuição do segundo lote do Vale Gás Social. O auxílio criado pelo governo do estado vai beneficiar cerca de 35 mil famílias no total. A entrega dos vales acontece nos centros de referência da assistência social, os CRAs, de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. Começa pelos nascidos em janeiro, que recebem agora pela manhã, e à tarde recebem os nascidos em fevereiro, até 24 de maio, quando vão receber os nascidos em novembro e dezembro. O beneficiário pode inclusive agendar a entrega em domicílio sem nenhum custo adicional. Lembrando pessoal que é necessário entregar um botijão de gás vazio e ter o ticket preenchido em mãos. Para saber mais, se você tem direito, basta ligar o número 156. Continue nos acompanhando, na nossa programação tem mais notícias. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho